Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, que fala sobre, os famosos e famosas, da TV brasileira, e também dos famosos da TV internacional. Hoje irei mostrar para vocês o ator, Tomás Costa, veja como ele mudou, olhem essas imagens do ator, nome artístico de Tomás Roberto Costa Santos Natural de São Paulo, nasceu em 14 de junho de 2000, é um ator brasileiro. Ficou nacionalmente conhecido ao interpretar o personagem Daniel Zapata, na telenovela Carrossel, estudou teatro desde seus 3 anos de idade. O primeiro trabalho de Tomás foi o comercial da Claro, chamado Claro Conselhos. Essa propaganda foi gravada em Montevideo, no Uruguai, ele participou recentemente do reality show à ilha e causou confusão com os colegas de confinamento. E hoje, no ano de 2022, está participando do programa Fazenda 14, na TV Record. Se vocês estão assistindo esse programa, irão ver a diferença de quando ele participou de algumas novelas. Hoje ele está com 22 anos de idade. E não se esqueçam de se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificação, e também deixem um like. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.